Numa noite serena e escura Quando em silêncio juramos amor Quando em silêncio me desse um abraço Nos despedimos morrendo de dor As estrelas, o céu e a lua Testemunham que fui tão fiel Hoje volto e te encontro casada Ai que sorte feliz e cruel Estou casada, seguir-te não posso Porque assim exige a lei Quero ser sincero à minha esposa Mas em silêncio por ti chorarei Oh! Música Ao estar nos braços de outro E o remorso a ti castigar Peço a Deus que eu te mate dormindo Pois não és minha Nem de outro será Coração apaixonado E o remorso a ti castigar E o remorso a ti castigar Quando em silêncio morreu O remorso a ti castigar